Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Deusa do canal Deusa Crochê e Vlogs. Hoje, pessoal, eu venho aqui mostrar pra vocês um lindo trabalho em crochê. Trabalho com, fazendo, confeccionando peças em crochê para encomenda e também pronta entrega, tá bom? Aqueles que não me conhecem, ativa o sininho para conhecer todo o meu trabalho. Também faço live todas as manhãs, 8 horas da manhã, aqui nesta plataforma. E agradeço a todos aqueles que estão sempre presentes comigo no gravado, que fica na moita e todos que estão interagindo junto comigo aí nas lives. Agradeço também a todos os meus membros que fazem parte aí, que estão sempre me ajudando. Hoje eu venho mostrar aqui um lindo e trabalho maravilhoso que eu confeccionei. Ah, pessoal, falando também, não é criação minha, tá bom? Eu tiro os passo a passo lá da plataforma, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar por aqui, ó, é um lindo guardanapo em crochê. Vamos pôr pano de prata em crochê, tá bom, pessoal? Eu fiz um barradinho, né? Aqui tem essa linda e maravilhosa estampa. Não foi eu que fiz, tá? Porque eu já comprei assim prontinha, mas eu fiz o barradinho, né? Com linha de polipropileno e também fiz essa linda e maravilhosa saia em crochê para este guardanapo. Ficou aqui, ó, esse acabamento maravilhoso, né? Um barradinho aqui embaixo, né? Eu usei linha de polipropileno, é grafite e fiz essa saia em crochê aqui que ficou lindinha neste pano de prata aqui, ó, neste guardanapo. Eu usei aqui, ó, eu fiz ele tipo para ficar em relevo, usei a linha de polipropileno e grafite e ficou esse modelo assim maravilhoso, né? A saia eu fui aí fazendo, fazendo e ficou assim, né, gente? Então, tá aí mais um trabalho em crochê. Espero que vocês gostem, que Deus abençoe a cada um de vocês, com muita saúde e paz, união e prosperidade e tudo de bom nas nossas vidas. Quem gostou, deixa um joinha, deixa o seu comentário pra gente se encontrar, que juntos somos mais fortes. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau! Tchau!